Então, queria agradecer mais uma vez. E eu vou passar então para a leitura do texto. Para a fala de hoje, eu tinha proposto esse título nas redes sociais Feminismos e Mulheres, que de certo modo é um título que retoma as pesquisas que eu tenho desenvolvido atualmente, na qual eu tomo as questões sobre mulheres, sobre feminismo no espaço digital, principalmente considerando as redes sociais Facebook, Twitter e Instagram. Então, hoje o que eu vou trazer são algumas postagens que circularam especificamente na rede Instagram para refletirmos um pouquinho sobre o que vem a ser feminismo e mulher nesse espaço do digital. Bom, então vou passar a leitura do texto. Então, neste texto, em tom ensaístico, uma vez que apresentarei algumas reflexões bem iniciais sobre o modo como tenho pensado a constituição de dizeres sobre ser mulher em uma sociedade patriarcal, classista, racista, homo-lesbo-transfóbica, na qual a presença do corpo mulher, um corpo feminino, aponta para equívocos, falhas, furos, no modo de inscrição sócio-histórico-ideológica que sustenta formulações para esse corpo e seu lugar de pertencimento. Para isso, retomarei como na análise do discurso, então nosso aporte teórico, articulado a uma discussão psicanalítica, compreende-se a noção de corpo e a maneira como o corpo mulher tem funcionado nas sociedades em que a misoginia e o patriarcado são elementos estruturadores das relações entre os sujeitos. Então, essa noção de corpo mulher, eu tenho começado a tentar pensar um pouquinho o que seria esse corpo, quando a gente pensa as diferentes mulheres, sejam elas cis e transgêneros, mas em termos de conceito, pensando nessa discussão entre a análise do discurso e a psicanálise, como que poderíamos pensar enquanto um corpo que é atravessado por dizeres, por uma memória na nossa sociedade. Então, o que me motivou a reflexão foi um recorte de uma entrevista do jogador de futebol, Robinho, condenado pelo estupro de uma jovem albanesa na Itália, que circulou em diferentes users da rede social Instagram. Agora, Robinho, a ser questionado sobre o estupro, expõe que houve o consentimento da jovem e assim se coloca. Infelizmente, existe esse movimento feminista. Muitas mulheres, às vezes, não são nem mulheres para falar o português, claro. Diante desse dizer, diversos questionamentos surgem, né? Então, que é isso que eu vou tentar responder um pouco aqui na nossa discussão, né? O que é ou não ser mulher? Como o movimento feminista, ou os movimentos feministas, daria para pluralizar também para a gente pensar, né? Produz uma discussão sobre isso, né? Sobre o ser mulher. Porque, infelizmente, existe um movimento feminista. Como esse posicionamento misógino do jogador sustenta a cultura do estupro, tão legitimada no patriarcado, como uma forma de controle dos corpos femininos, das mulheres, sejam elas cis ou transgêneras? Então, em tentando responder a esses questionamentos, nosso texto divide-se em três momentos. Inicialmente, trazeremos uma discussão acerca da noção de corpo, tal como trabalhada na análise do discurso, relacionando com nossa teorização sobre corpo equívoco e corpo mulher. Na sequência, retomaremos de modo resumido em que consiste o movimento feminista, buscando compreender como esse pensa esse corpo mulher. Por fim, traremos uma análise, uma postagem que circulou no user Media Ninja, objetivando refletir acerca da formulação de Robinho sobre, infelizmente, existir o movimento feminista. Essa publicação retoma a fala do jogador, intentando produzir um deslocamento em seu dizer, marcando o porquê de, felizmente, existir o movimento feminista. A gente vai ver nas postagens esse jogo, da troca desse prefixo, da ausência do i, nas formulações, como que isso vai movimentando o sentido. Então, nesse primeiro momento do texto, eu intitulei Corpo Mulher, Um Furo Tamponando a Violência. Vai ser sobre isso que eu vou tentar pensar com vocês. Corpo Mulher, Corpo Equívoco. Estou ainda pensando nessa, como nomear esse corpo na realidade. Então, voltando aqui para o texto. O corpo, como sabemos pela análise do discurso, não escapa a interpelação ideológica do sujeito, nem a determinação histórica, estando esse corpo atado ao corpo social e atravessado por uma memória. De acordo com o Peixê, em 1983, uma memória que o significa. Como salienta Leandro Ferreira, e aí eu cito, 2013, páginas 105. Para análise do discurso, o corpo entra estreitamente relacionado a novas formas de assujeitamento e, portanto, associado à noção de ideologia. Mais do que objeto teórico, o corpo comparece como um dispositivo de visualização, como modo de ver o sujeito, suas condições de produção, sua historicidade e a cultura que o constitui. Trata-se do corpo que olha e que se expõe ao olhar do outro, o corpo intangível e o corpo que se deixa manipular, o corpo como lugar do visível e do invisível. O corpo mulher, corpo equívoco, faz funcionar um modo de ver a mulher nas sociedades patriarcais que intenta colá-la à posição de recato, de docialidade, à posição de mãe, à posição de submissão. Seu corpo é visto como passível de ser invadido, violentado, estuprado, como não sendo dela de direito, como se a ela não pertencesse. Esse corpo aponta para condições históricas de lutas feministas e de mulheres para legitimarem suas existências para além de formulações que as subjulgam e não lhes garantam o direito à vida, a seu corpo. Esse corpo mulher... Vocês estão vendo os slides, né? Esse corpo mulher funciona como o lugar do visível e do invisível, de uma violência patriarcal de gênero que histórica e culturalmente estrutura e sustenta o patriarcado e a sociedade sob suas eges constituídas. O corpo mulher retoma, em uma tensão, enunciados que se inscrevem em informações discursivas machistas e informações discursivas feministas. E em inúmeras outras também, né? Mas é que nessas fotos a gente vê a tensão dessas duas principalmente. Então, duas FDs que se contra-identificam ao produzirem efeitos de sentido sobre a mulher e seu corpo. Há no corpo mulher um enlace entre sentidos que devem ser refutados, né? Que justificam e autorizam a violência contra a mulher, por exemplo. Sentidos pelos quais se lutam, né? Direito ao corpo, ao aborto. Sentidos que foram esquecidos, né? As mulheres foram queimadas vivas em prol do capitalismo e do patriarcado, né? Por serem consideradas bruxas, feiticeiros. Mulheres foram escravizadas também, né? Em prol também do patriarcado, do capitalismo e assim por diante, né? Então, na contradição dessas formulações, a falha no ritual ideológico é exposta nesse corpo mulher e outras podem ali, outras formulações podem ali surgir. Como não lembra Peixê, em 1975, tanto a língua como a ideologia não são rituais sem falhas. Acrescentaríamos, assim como o corpo, que, atravessado pela falha, acaba por ser submetido à falta. E aí, Cito Ferreira, mais uma vez. Se os equívocos da língua irrompem na língua, na zona do impossível, e a ideologia marca os equívocos historicizados, podemos nos arriscar a dizer que o corpo seria o lugar de simbolização, onde se marcariam os sintomas sociais e culturais desses equívocos. Opa, porém, não, tá. Não, mas tá. No corpo mulher, a simbolização dos sintomas do patriarcado, da violência contra o segundo sexo. O segundo sexo é uma formulação da Simone de Beauvoir, né? Sintomas esses, né? Que marcam o corpo mulher, muitas vezes, com a morte. No equívoco de um corpo, a marca de uma história de lutas e resistências pela via do movimento feminista, que intenta escrever o ser mulher em outras redes de significações. Contudo, pela força do patriarcado, essas lutas são deslegitimadas com dizeres como o de Robinho acerca da infelicidade de haver movimentos de mulheres que lutam pelas mulheres e pelos seus direitos. Lido discursivamente, o corpo é o lugar material em que a significação acontece. lugar de inscrição, manifestação de dizeres, lugar também de falhas, furos, faltas. Então, citando mais uma vez Ferreira, onde há falta, há desejo. Onde há desejo, há inconsciente. Onde há inconsciente, há sujeito. E onde há sujeito, há um corpo que fala e que, ao falar, falha. Pois tudo não se diz e tudo não se é. O corpo mulher aponta para a falha no ritual ideológico que, sustentado pelo patriarcado, parece inscrever a mulher na posição de merecedora da violência que sofre. Pelas lutas feministas, a resistência se instaura a apontar outros lugares, outros desejos às mulheres. Como resposta a essas reivindicações, o patriarcado, inúmeras vezes, vai dizer o que é ou não ser uma mulher, como se vê no comentário de Robinho, em A Mulher de Verdade. Essa relação ao corpo mulher, como já mostramos em Garcia e Souza, 2014 e 15, esse já é significado por uma memória que coloca esse corpo como objeto de prazer do homem, como pecado, já que o excita, provoca, como sagrado, já que deve ser protegido pelo Estado e pela religião. O corpo mulher, para se inscrever em outras discursividades, tenta atualizar essa memória, com a formulação de outros dizeres vindos principalmente de lutas feministas, as quais parte da sociedade busca desautorizar. Como ressalta a Kell, 2016, página 9, embora Freud tem escrito ninguém nasce homem ou mulher, dizer que é retomado por Simone de Beauvoir no segundo sexo, em não se nasce mulher, torna-se mulher, tornando-nos homens ou mulheres ao atravessar o percurso edípico. E ela vai dizer, as suas investigações do Freud não escaparam das tentativas de estabelecer a natureza da sexualidade masculina e feminina e a partir dela encontrar a essência da masculinidade e da feminilidade. São as designações homem, menino, mulher, menina, os primeiros significantes que designam o sujeito ao chegarmos ao mundo, antes de qualquer possibilidade de escolha, antes que o infância se constitua em sujeito do desejo. Então já é atravessado por esse significante que vai dizendo do sujeito antes que ele possa se dizer. E aí cita a Maria de Itaquel, página 9 também. Somos, desde o início e para sempre, homens ou mulheres. E esse homens e mulheres é entre aspas, porque aí dá para a gente fazer toda uma discussão em torno de, desse significante e em torno também da constituição das identidades de gênero. Acho que dá para problematizar isso também e aí a gente pode discutir um pouquinho mais nas perguntas. Então somos desde o início e para sempre homens ou mulheres, porque a cultura assim nos designou e nossos pais assim nos acolheram a partir da mínima diferença inscrita em nossos corpos, com o qual teremos de nos haver para constituir isso sim o desejo, a posição a partir da qual desejamos, o objeto que haveremos de privilegiar e o discurso a partir do qual enunciaremos nossa presença no mundo. deste modo, nossa constituição subjetiva é precedida subjetivamente de algumas definições no campo do grande outro, entre elas, a que nos identificam como homens ou mulheres a partir de nossos corpos. São essas definições no campo do grande outro, da cultura, que passamos agora a falar para pensarmos a constituição de uma subjetividade feminina da mulher, para analisarmos o que vemos materializada na fala de Robinho sobre o que é ser uma mulher. Para isso, retomamos uma citação de Pacífico e Romão, 2006, página 74. Falar da condição feminina nos remete a um passeio por discursos que se enrendam e cruzam pelos fios da memória, indicando representações socialmente aceitas por regiões de dizer e poder, marcando lugares que foram legitimados em situação de embate e luta e abrindo poros de resistência que aos poucos foram desvelando e escrevendo sentidos. Essa citação ressalta como historicamente a categoria mulher e a gente poderia pluralizar, mulheres, acho que é uma discussão que a gente tem feito muito no campo dos estudos feministas, que não teria essa categoria universal de mulher, mas aqui no texto eu tomo o singular e depois eu posso explicar um pouquinho o porquê. Então, voltando, a categoria mulher foi constituída por uma série de discursos, como o discurso patriarcal, o discurso feminista, o discurso das políticas públicas, o discurso jurídico, o discurso midiático, entre outros, que não só intentaram dizer sobre as posições que as mulheres podem ocupar na sociedade, como também contribuíram para a circulação de imagens que ora violentam, ora exaltam por ser mulher. Tendo como sustentadora desses dizeres a formação ideológica patriarcal, o movimento feminista e de mulheres busca fazer com que outras formulações circulem a respeito das mulheres, contradizendo que a formação ideológica patriarcal, às vezes sustentada pelo discurso jornalístico, pelo discurso midiático, pelo discurso machista, ou seja, por uma memória discursiva que subjulga a posição das mulheres na sociedade, colocou como lugar de legitimação de sua existência, o lar, e como dono do seu corpo, o homem. Fruto de lutas feministas, o discurso jurídico tenta, pela força do aparelho jurídico de Estado, garantir, por meio de legislações específicas, que só existem em virtude dessas lutas feministas e de mulheres, o direito à vida das mulheres que são vítimas de diferentes formas de violência. inclusive pagam o preço de serem mulheres com seus corpos assassinados por feminicidas, que ganham fama e notoriedade nas sociedades patriarcais. E aí eu faço parênteses para relembrarmos o caso de outro jogador de futebol, o Bruno, que assassinou a ex-namorada, deu para os cachorros comer e está lá hoje jogando tranquilamente nos campos de futebol do nosso país. Então, o que eu vou sustentando nesse texto é que o patriarcado, a formação ideológica patriarcal, ela vai autorizando, ela vai legitimando esse ato contra as mulheres simplesmente pelas mulheres serem mulheres. Mas voltando para o texto. Então, Freud, no texto, análise terminável e interminável, aponta que a feminilidade seria a fonte de uma experiência psíquica marcada pelo horror, porque a sua emergência coloca em questão o autocentramento da subjetividade baseada no referencial fálico. Para Birma, em 1999, página 11, cita, colocar, pois, o falo em estado de suspensão implicaria para a subjetividade uma experiência de perda de contornos e de certezas. Se o mundo se constitui para o eu nas individualidades, pelo horizonte desenhada pelo falo e pelo narcisismo, a dissolução da ordem fálica coloca em questão as nossas crenças mais fundamentais. Por tudo isso mesmo, ao final das contas, a feminilidade seria a fonte sempre recomeçada da experiência de horror. Então, horror, furo, falo, ódio, feminino, são significantes que comparecem, pensamos nós, que aí é uma teorização que eu estou tentando fazer, por isso que eu trago ela hoje aqui para dividir com vocês, porque para mim toda a discussão, toda a violência praticada contra a mulher vem disso, o que eu estou tentando pensar um pouco é em torno dessa formulação, é esse horror, esse ódio ao feminino que vai sustentando a violência contra a mulher. Então, horror, furo, falo, ódio feminino, são significantes que comparecem, pensamos nós, para falarmos sobre a experiência feminina de ser mulher afetada por significantes advindos do outro e também do grande outro. A violência direcionada a ela, que agora passaremos a discutir, deslocadas por nós de horror a ódio, que o Bima vai falar que é um horror ao feminino, mas eu acho que é um ódio também junto aí, visto aqui como a violência patriarcal de gênio, poderia ser teorizada como uma tentativa de apagar o furo que o feminino aponta, como um ato para não presentificá-lo, não representá-lo. Com a legitimação de uma violência contra a mulher, do feminicídio, o sujeito não se defrontaria com o impoderável e o indizível que o feminino indicia, respondendo a isso com a violência e com a morte. A violência, então, patriarcal de gênero, especificamente a violência masculina contra a mulher, faz parte da, e sustenta a organização social de gênero vigente na sociedade brasileira. Tratando-se da violência, e eu cito Safiotti em Núñez, enquanto modalidade material de controle social e de repressão exercida através de formas ideacionais de socialização. A sociedade e o Estado não somente acolhem o poder masculino sobre a mulher como normatiza, proibindo e até criminalizando pela via do jurídico seus excessos. Essa forma de violência em diversas sociedades falocêntricas, porque é isso, o centro está no falo, no que o falo traz como o poderio masculino, é extensamente tolerada por ser praticada por homens. Segundo Santos e Izumino, 2014, a dominação patriarcal compreende a violência como expressão e representação do modelo de patriarcado, em que a mulher é vista como indivíduo social independente, porém, historicamente é vitimada pelo controle social do poder masculino. Funcionamento ideológico em que a posição feminina é colocada como inferior à condição masculina. Essa diferença se transforma em desigualdades hierárquicas por intermédio de enunciados ditos e atos cometidos por um sujeito que ocupa uma posição masculina. enunciados e atos desses que violentam a mulher atingindo especificamente seu corpo, seja com violência física, psicológica, sexual, patrimonial e tantas outras que a gente vê no dia a dia. Então, as diferentes formas de violência contra a mulher, como afirma Safioti em 1994, é constitutiva da organização social de gênero no Brasil. Diríamos que essa violência funciona assentada em uma memória sobre o ser mulher e o ser homem na sociedade patriarcal brasileira, sendo manifestada de diferentes formas, desde as mais sutis, como a ironia, até o homicídio ou feminicídio, passando por espancamento, reprodução forçada, estupro, estupro marital, por exemplo. Exemplificando, temos a formulação de Robinho, em que se questionam o feminismo e o que é ser mulher. Na ironia, no uso do deboche, da expressão, falando o português claro, a violência patriarcal de gênero ganha forma e passa a circular, alvejando a pagar as mulheres e suas lutas. As posições atribuídas às mulheres e aos homens que foram firmadas ao longo da história, pela memória, reforçadas pela formulação ideológica patriarcal e seu funcionamento, leva a relações violentas e abusivas entre os sexos, indicando que esse tipo de violência existe em razão do processo de socialização e constituição dos sujeitos e suas relações. O desenvolvimento de, e aí entre as, porque eu estou sentando a Safiotti e a Munhoz mais uma vez, então o desenvolvimento de uma consciência crítica da mulher tem sido mais rápido do que o do homem, fazendo com que esses deixem de caminhar para e passo. Essas duas autores vão sustentar isso, que a mulher em termos intelectuais ela está um pouco mais à frente, então ela teria menos, assim, menos preconceitos que os homens, dentro dessa dominação masculina, se a gente retoma também as discussões do Bordier. Então, essa contestação feminina do poder masculino tem como resultante o desencadeamento de um processo de violência, de consequências imprevisíveis, pois, nesse exercício de uma cidadania alargada, as assimetrias das relações entre gêneros tornam-se mais evidentes e gritantes. As assimetrias que o movimento feminista, retomando o que enuncia Robinho, insiste em mostrar, em destacar na sociedade patriarcal. Por isso, para misóginos, machistas, há uma certa infelicidade que o feminismo pode provocar. E a resposta a essa infelicidade é a violência como tentativa de tamponar para o que aponta o corpo feminino, esse corpo mulher, esse corpo equívoco. Que furo seria esse? As sociedades patriarcais odeiam só as mulheres e tem horror para o que esse corpo, esse corpo mulher, esse corpo feminino, esse corpo equívoco, mostra. O que esse corpo está mostrando? O não aceite da dominação masculina. Mas por que incomodaria tanto o movimento feminista? O que ele diz que afeta a felicidade dos homens? Busquemos produzir uma resposta. E aí eu passo para o segundo momento do texto, que eu intitulei Corpo Mulher é uma luta feminista. Então, descobrir sobre o movimento feminista não é algo fácil, pois, de certo modo, as pautas e as lutas feministas atravessam, afetam e sustentam as sociedades patriarcais. No Brasil, isso não é diferente. Havendo no país uma forte resistência em torno do feminismo, desse termo, do termo feminismo, como vemos, mais uma vez, materializado na formulação do Robinho. Infelizmente, existe esse movimento feminista. Como ressalta do Arte 2019, página 25, eu cito agora. Diferente do que ocorre em outros países, existe no Brasil uma forte resistência em torno da palavra feminismo. Se lembrarmos que o feminismo foi um movimento legítimo, que atravessou várias décadas e transformou as relações entre homens e mulheres, torna-se inexplicável o porquê de sua desconsideração pelos formadores de opinião pública. Vejamos o Robinho, né? Pode-se dizer que a vitória do movimento feminista é inquestionável quando se constata que suas bandeiras mais radicais se tornaram parte integrante da sociedade como o direito da mulher frequentar a universidade, escolher sua profissão, receber salários iguais e candidatar-se ao que quiser. Tudo isso que já foi um sonho utópico faz parte do dia a dia da mulher brasileira e ninguém pode imaginar um cenário diferente. Dessa citação, embora que eu não problematizei, talvez vocês podem até me colocar isso como questão. É interessante a gente ver na citação de Duarte pensar também de que mulher é essa que ela fala, né? Será que todas as mulheres realmente têm direito a estar na universidade, a escolher sua profissão, a receber salários iguais, né? Eu acho que dá pra gente problematizar um pouco essa citação de que mulher é essa, né? Que mulher brasileira é essa também que a Duarte está falando. E nessa produção do Robinho, nessa fala do Robinho, a problematização ela ocorre mais em torno da discussão de gênero, né? Porque vai falar o que é ser ou não mulher de verdade. Mas daria pra gente racializar essa discussão, pensar também numa relação em termos de classe, pra problematizar o que é ser mulher. Eu acho que depois, na hora que a gente abrir pra discussão, eu acho que a gente pode retomar essas questões de raça, classe, né? E gênero também que não foi tão explorada no texto. Porque, na verdade, eu tô tentando pensar um pouquinho mais o que seria esse horror ao feminino, esse ódio às mulheres. E eu acho que essa fala do Robinho possibilita isso. Bom, então vamos voltar. Então, ao dizer infelizmente existe esse movimento feminista, Robinho, em sua posição sujeito, jogador de futebol, ídolo de um grande time brasileiro, intenta não somente apagar as conquistas que o movimento feminista, em suas diferentes correntes, proporcionou para as mulheres na sociedade, como também apagar as mulheres, sejam elas cis ou transgêneras, como sujeitas de direito à vida, ao corpo, ao trabalho. Como alguém que foi condenado por um estupro, Robinho sinaliza para o incômodo que as lutas feministas podem provocar na vida de um suposto, mas quando eu iniciei o texto ele estava com um suposto, porque ele estava recorrendo, mas ele perdeu em todas as instâncias, então acho que dá para a gente afirmar que ele é um estuprador, já não tem mais exposição nenhuma nisso. O incômodo consiste em ter sua imagem de ídolo atingida pelo crime que o movimento feminista, principalmente esse movimento feminista que está nas redes sociais, divulga e insiste em exigir uma posição e um posicionamento do time de futebol que contratou o referido jogador, que o Robinho vai perder depois o contrato com o Santos em virtude dessa manifestação que ocorre nas redes sociais. A Santos estava contratando um estuprador. Então, um crime ocorrido na Itália que repercute no Brasil ao ser o Robinho pela justiça italiana considerado culpado, mas no Brasil contratado como jogador de um grande time de futebol. Deste modo, sendo visto como inocente e sem responsabilidade pelo crime contra a jovem albanesa de que era acusada. O feminismo denuncia, portanto, o apagamento que se teve da violência contra a mulher cometida pelo jogador. Na contratação pelo time de futebol, há, de certa maneira, a autorização, legitimação para que as mulheres sejam, na sociedade patriarcais, vítimas de violência de gênero. Na luta feminista, a partir da fala de Robinho, a denúncia de uma cultura de estupro, sustentada em uma memória que desestima o corpo mulher. A denúncia de uma formulação transfóbica que sustenta que haveria uma forma de ser mulher e de que o patriarcado em diferentes instâncias violentas e odeiam as mulheres, sejam elas cis ou transgêneras. Assim, uma das principais lutas feministas, a partir das teorizações, principalmente, de Simone de Beauvoir, retomando as discussões de Apeca para o Freud também, é a desnaturalização do ser mulher. Como ressalta a Sartre, de 2004, e aí eu cito, que está na página 5, o feminismo fundou-se na tensão de uma identidade sexual compartilhada, nós mulheres, mas recortada pela diversidade de mundos sociais e culturais, nos quais a mulher se torna mulher. Diversidade é essa que depois se formulou como identidade de gênero, de gênero, de gênero, corte, para vocês falhem, gente, a laúzinha na pagada, inscrita na cultura. Focando especificamente na noção de gênero e nas diversas formas de ser mulher, nos debates feministas, como aponta Matos 2020, haveria três usos propositivos, ademais de um uso por setores ultraconservadores, que sustentam dizer sobre ideologia de gênero e kit gay. Então, o primeiro uso é um uso de subversão da linguagem, contradizendo uma concepção médica que dita sobre uma normalidade e uma normatividade em geral às performances de gênero. Então, de acordo com o Matos, cito página 46, 2020, página 46. O que o movimento feminista faz é disputar o sentido de gênero, de trazer uma outra acepção, um outro entendimento, entendendo o gênero como produzido socialmente, culturalmente, mas subvertendo a crença de um funcionamento normal de gênero. Então, tem isso de que é um gênero normal, né? Inclusive, as lutas feministas nos ensinam que temos que desconstruir, desmontar uma série de noções que trazemos e naturalizamos quando falamos gênero. Então, esse seria um primeiro uso, né? Dentro do movimento feminista, uma subversão da linguagem. O segundo, e é interessante que essa, a gente pode dizer que é pré-segunda onda feminista, né? Essa problematização do ser mulher, né? O segundo uso, aí sim, mais direcionado à segunda onda feminista, né? A partir de uma concepção de que há um sexo biológico e que o gênero se constitui em sua base por meios de construções sociais, isto é, nessa, né? Nesse segundo modo de conceber, né? O gênero seria a expressão social, comportamental desse corpo a partir de sua fisiologia. Então, o movimento feminista apontará, cito Matos mais uma vez, nada nos indica que um corpo sendo macho macho ou fêmea, Oi? Posso continuar? Tá. Pode ser. Tá, obrigada, Cris. Nada nos indica que um corpo sendo macho ou fêmea, sua expressão deva ser esta ou aquela. Nada nos obriga a não ser a produção social dos gêneros, a sermos submissa, a ganharmos menos, a falar mais baixo, a termos menos parceiros sexuais. Isso seria os resultados do controle social sobre o corpo das mulheres. Então, nessa segunda onda tendo a problematizar isso, né? Não tá no corpo, não é o corpo em si, mas tá no social, né? Nesses dizeres que atravessam esse corpo, né? Associados às perspectivas pró-estruturalistas, na terceira concepção, então, de gênero, dentro dessas discussões feministas, né? E aí, filiadas aos estudos da Scott, né? Aquele texto clássico, né? Sobre gênero, né? Enquanto categoria de análise, né? Vou voltar aqui. Então, associadas à perspectiva pós-estruturalista, terceira concepção, filiada aos estudos de Scott, gênero é compreendido como uma categoria de análise que organiza e estrutura a sociedade. interseccionalidade. Será que em Brickshaw que proporá o termo interseccionalidade para pensar os estudos de gênero no feminismo? Assim, o gênero como categoria de análise, gente, eu cometi um ato para o meu texto, é aceito a gênero. A pessoa está sempre no feminino, né? Assim, o gênero como categoria de análise articula-se interseccionalmente outros marcadores, como raça, como classe, como hoje a gente tem problematizado um pouco a questão do etarismo, né? Quando a gente pensa no discurso sobre as mulheres idosas, né? Ou as mulheres velhas, entre aspas, também, então, nessa relação interseccional, né? E aí, de acordo com o Mato, cito mais uma vez, página 48, as feministas interseccionais nos lembram de que a questão racial delimita em contextos racistas como as pessoas são olhadas, tratadas, quando recebem, quanto recebem que tipo de trabalho é ou não esperado que façam, em que território circulam ou não podem circular. Estes debates precisam se fazer presente nos movimentos feministas, contrapondo-se a tendência de se homogeneizar, universalizar a categoria mulher. Nesse sentido, vale lembrar que uma das pautas históricas dos movimentos feministas foi desnaturalizar, decencializar a ideia de ser de um sujeito ou de um ser humano como homem, né? E aí é uma das questões da linguagem sexista de gênero, né? Não usar a categoria homem para dizer humanidade, né? Porque o homem diz do masculino, né? E humanidade poderia ser mais uma palavra genérica que abarcaria diferentes identidades, né? Então, nessa subversão cultural, o feminismo, ao discutir sobre gênero, traz para as lutas diferentes mulheres, diferentes corpos, e diferentes corpos são colocados em relação para se pensar o que é ser mulher e habitar um corpo feminino. Nas discussões feministas, ao propor-se uma relação interseccional, indica-se como as noções de classe, raça, etária, geográfica, entre outras, são importantes para se pensar ou dizer que sustentará em buscar desnaturalizar o que é ou não uma mulher, que buscará problematizar as normatizações de gêneros tão presentes nas sociedades patriarcais cis-heteronormativas. O feminismo, em sua longa história de luta, faz resistência a formulações que intentam controlar o corpo mulher e exigir determinadas performances ao escrevê-lo no gênero feminino, docialidade, facilidade, submissão. No interior do movimento, a denúncia da violência que as mulheres sofrem por serem mulheres em uma sociedade que as silenciam com bofetadas, deboches, ironia, assédios e mortes. O feminismo em seu percurso também aponta para uma outra forma de organização das relações entre os sujeitos, homens e mulheres, cis, transgêneros, homo, lesbo, transexuais. Com o incômodo que provoca, indicia que as estruturas patriarcais estão sendo abaladas com o poderio feminista, que se inscreve em cada denúncia e clama por uma equidade entre os sexos e os gêneros. De acordo com o Del Priore, 2020, página 238, cito, não atingiremos a igualdade sem enfrentar o que restou da cultura patriarcal, ou seja, sem colocar em discussão o masculino como critério de superioridade e medida do mundo. A masculinidade de dominação se enraiza em instituições milenares. Por isso, o patriarcado não será abolido por decreto nem por grandes manifestações. Ele tem que perder sua legitimidade pelo abandono da agressividade, da violência, do sexismo e da dominação por parte dos homens que estão, eles também, vivendo intensas mudanças. Essas mudanças os convidam a construir novas identidades masculinas que os estimulam a reivindicar a heterossexualidade. A desintegração do patriarcado está diretamente ligada à escolarização de mulheres e sua entrada no mercado de trabalho, à contracepção que lhes permitiu a liberação sexual, a força de movimentos sociais como o feminismo e as reivindicações LGBT. Tudo amparado por um mundo em redes, no qual as estruturas piramidais e hierárquicas tendem a desaparecer. Certamente, o tiro no pé dos machistas. Então, nas redes sociais, principalmente no Instagram, Facebook e Twitter, o movimento feminista mostra como essas estruturas hierárquicas que sustentam o patriarcado estão se movimentando. Ao divulgar o comentário de Robinho e o mal-estar do jogador, o feminismo coloca em debate o masculino como superior e a dominação pela violência do corpo da mulher, enraizado no futebol brasileiro que continua a aplaudir seus jogadores, mesmo esses sendo culpados, responsáveis por cometerem crimes contra a mulher. O feminismo marca a agressividade, a violência, o sexismo que a fala de Robinho materializa. Nessas marcas, a tentativa de fazer ranger a estrutura patriarcal e sustentar que, felizmente, existe um movimento feminista que luta pelo direito à vida ao corpo mulher. Opa! Ao corpo mulher. E aí, agora eu passo para a terceira fala, né? Terceiro momento do texto e eu já estou encaminhando para a finalização também, tá? Então, eu intitulei o jogador, o feminismo e a violência contra a mulher. A fala de Robinho passará a circular na rede social no Instagram. Aqui o meu repórter foi pelo Instagram, mas ela vai circular em outros lugares também, né? Em diversos users que se posicionaram os contrários à formulação do jogador, indicando como essa se filião dizer machista e violenta contra as mulheres. A postagem compartilhada no user da Mídia Ninja foi produzida por Sabrina Fernandes, né? Então, que é essa, né? que está aí projetada para vocês. Doutora em Sociologia, militante ecossocialista e idealizadora do User Tese 11, né? O User que ela diz, né? Está lá na parte da descrição, que é um User de Comunicação Política Radical. Então, no espaço digital do Instagram, em User atrelado a discursos progressistas, contrário aos que circulam nas mídias hegemônicas, há a formulação, a constituição e circulação de dizeres e sentidos que buscam produzir resistências e romper com o ciclo de violência contra a mulher legitimado na sociedade patriarcal. No digital, a circulação do dizer de Robinho e o gesto de resistência é a formulação. Infelizmente, existe esse movimento feminista. O jogador de futebol Robson de Souza, apelidado de Robinho, em 16 de outubro de 2020, trazendo um pouquinho das condições de produção, concedeu uma entrevista ao canal All Sport, em que discutia a repercussão do caso de um estupro coletivo contra uma jovem albanesa ocorrida em Milão, na Itália, em 2013, no qual Robinho estaria envolvido. Então, em 2017, o jogador foi condenado em primeira instância pela justiça italiana. Então, esse crime repercute mais uma vez no Brasil no ano de 2020, em virtude do Santos Futebol Clube ter contratado Robinho como seu mais novo jogador. Então, durante a entrevista, Robinho foi comentando a respeito do caso e expôs sobre a infelicidade de haver um movimento feminista e acerca do que seria ou não uma mulher. Assim, posicionando de certo modo, contrário ao movimento feminista e sustentando uma fala transfóbica que violenta as mulheres trans. A formulação de Robinho é atravessada por uma formação excursiva machista que desautoriza e deseditina o feminismo por denunciar e exigir posicionamentos éticos de times de futebol como o que contrata o jogador em relação à vida e ao corpo das mulheres. O meio de futebolístico se estrutura em dizeres e atos machistas em que a dominação masculina é posta a funcionar. Como afirma Simões, 2014, p.g. 53, cito, o futebol se desenvolve inicialmente como esporte masculino em que a força, a agressão, a supremacia do gênero ajudavam a conformar o ideal de masculinidade vitoriosa e ideal. Na fala de Robinho é esse imaginário de força, de masculinidade vitoriosa que o jogador retoma ao buscar desvalorizar as lutas dos movimentos feministas. Lutas dessas que gritam a violência cometida por jogadores de futebol que são ídolos da nação. Outros exemplos podem ser citados como do jogador Bruno que eu já comentei que assassinou sua ex-companheira e do ex-jogador Cuca que também foi condenado por estupro na Suíça há 33 anos. Então, no compartilhamento a denúncia da normalização da violência contra a mulher e a sustentação de que no atual governo de extrema direita porque aqui na postagem é isso, infelizmente os tipos de comentário que normalizam a violência contra a mulher são comuns e parece ainda mais normalizado agora sobre o governo Bolsonaro. Não se trata só de robinho, infelizmente são muitos robinhos, né? Então, por isso que eu retorno essa questão do governo de extrema direita, né? Então, no compartilhamento está a denúncia da normalização da violência contra a mulher e a sustentação de que no atual governo de extrema direita essa violência está ainda mais normalizada, uma vez que o próprio presidente produz enunciados machistas de violência contra a mulher, né? A gente pode lembrar, né? Nos céus do Bolsonaro como mulher deve ganhar menos porque engravida, não te estupraria porque você não merece, tenho cinco filhos, né? Quando foram, quatro foram homens, a quinta deu uma fraquejada e veio mulher, então a gente tem um representante máximo com falas misógenas também, né? Então, desse modo, não se trata só de robinho, infelizmente são muito robinho, muitos robinhos, ou seja, a violência patriarcal de gênero é institucionalizada, legitimada, autorizada, inclusive praticada pelo principal representante da nação, o atual presidente e os muitos robinhos que estão por aí a cometê-las não querem ser punidos por tais atos. Todavia, felizmente, e aí vem o deslocamento, né? Dos movimentos feministas, felizmente existe um movimento feminista que denuncia essa legitimação, essa cultura da violência sustentada pelo funcionamento de uma memória que intentou encarcerar a mulher ao lar e controlar seus corpos. Na postagem, temos a produção de um dizer sobre a cultura do estupro na tentativa de defini-lo precisado. E aí tem a postagem, né? Então, ela começa a definição, né? Então, número um, apesar de termos diferença entre as feministas sobre a origem e solução para a opressão das mulheres, a defesa da integridade dos corpos das mulheres superam todas as divergências. O posicionamento contra o estupro é unânime. Nossa sociedade possui uma cultura do estupro que consiste na normalização da violação dos corpos das mulheres por homens e na deslegitimação das vozes das mulheres que denunciam. Lembremos do caso da Mariana Ferrer, né? E a própria questão do estupro culposo, né? Que acabou circulando no discurso midiático, né? A cultura do estupro é o oposto da cultura do consentimento, onde o corpo da mulher não existe como mero objeto a ser tomado, e sim onde o sexo existe somente com o consentimento de ambas as partes, ambas ou mais partes. A cultura do estupro está presente em piadinhas, na mídia, no senso comum, de práticas de relacionamento, mas, felizmente, existe um movimento feminista para denunciar. Um vídeo para saber mais sobre a cultura do estupro e do consentimento no YouTube tese 11. Então, aqui era a postagem em si, né? Então, agora eu vou falar um pouquinho da postagem. Então, como aponta Serqueira e Coelho, em 2014, é com o movimento feminista de finais do século XIX e XX que começa uma resistência ao funcionamento ideológico patriarcal no campo jurídico. Contudo, no Brasil, isso só parece ganhar força nas últimas décadas. No Código Civil de 1916, o homem era considerado o chefe do lar e a mulher era vista como relativamente incapaz. A tese de legítima defesa de honra era, até 1970, admitida para inocentar homens que assassinavam suas espiritas. De acordo com Serqueira e Coelho, e aí eu cito, né, 2014, página 4, no rastro do movimento feminista dos anos 1970 e 80, com a Constituição Federal de 1988, a mulher passa a lograr um papel de igualdade nas funções no âmbito familiar. Não obstante, até 2009, até 2009, o estupro ainda era tipificado como um crime de ação privada contra os costumes. A partir da lei, número 12.015, 27 de agosto de 2009, o estupro passou a ser crime contra a dignidade e liberdade sexual. Portanto, somente nos últimos anos, o legislador reconheceu explicitamente a dignidade e a liberdade sexual como um bem jurídico, protegido, em que toda pessoa humana, independentemente do seu sexo, tem o direito de exigir respeito em relação à vida sexual, como tem a obrigação de respeitar as opções sexuais alheias. Respeito esse que a jovem albanesa e muitas outras mulheres não vivenciam ao terem seus corpos violados e violentados por homens e por uma sociedade que há pouco mais de 10 anos reconheceu a dignidade e a liberdade sexual como um direito. Na fala de Robinho, a retomada dessa memória sobre o estupro que expõe esse tipo de violência contra a mulher, tendo, portanto, um elemento sustentador e constituidor da cultura de estupro. Na postagem, busca-se definir em que consiste essa cultura em relação à oposta à cultura do consentimento. Na definição, expõe como a normalização da violência sexual contra as mulheres praticada por homens, em que o sexo é realizado sem consentimento de uma das partes, ou seja, sem o consentimento da mulher. E aí a gente vê as inúmeras campanhas, não é não, como se não fosse óbvio, não é óbvio, não é não, o nome da mulher desliza para o sim. Então, nessa violência, o corpo mulher é visto meramente como objeto a ser tomado sexualmente. Aqui marca-se como a cultura do estupro filia-se a uma memória que se sustenta nas sociedades patriarcais de um não pertencimento do corpo à mulher à mulher. Isto é, a mulher não é vista como dona do seu corpo e o seu não consentimento não é aceito. Então, uma das atuais lutas feministas é contra esse tipo de assédio que entende o não como um sim, como um consentimento. A luta das mulheres na cultura do estupro é fazer entender que não é não e sem autorização dada pela mulher pela via do sim há assédio há estupro. Assim, o feminismo felizmente existe para dar e exigir legitimidade das vozes das mulheres que denunciam o crime de estupro e explicitar como esse tipo de violência é comum nas sociedades patriarcais. Por isso, para os machistas como Robinho, que violentam as mulheres com seus atos, deboche e palavras, infelizmente existe esse movimento feminista que não se calará para fazer valer o direito da mulher à sua vida ao seu corpo como mulher. Por fim, na rede social Instagram, o movimento feminista produz uma discussão sobre a cultura do estupro, sobre o corpo mulher que no século XXI, na era das tecnologias digitais, ainda é violada, violentada, abusada, desautorizada, assassinada, simplesmente por trazer a marca do feminino. Feminino esse que se inscreve em diferentes corpos, de diferentes modos, mas que torna... mas que torna as mulheres, mas que torna as mulheres, sejam elas cis ou trans mulheres. Na denúncia pela rede social de um pensamento misógino, transfóbico, a tentativa de fazer ranger a cultura do estupro que controla os corpos das mulheres. O feminismo ali diz sobre ser mulher e marca que, apesar da diferença entre as diversas vertentes feministas que circulam na ciber sociedade, o enlace entre elas se dá em defesa da integridade dos corpos das mulheres e no posicionamento contra o estupro. E o último parágrafo para finalizar, né? Então, portanto, nesse texto, como um efeito de fecho, tentamos tecer um gesto de análise acerca do corpo mulher e o modo como as sociedades patriarcais, principalmente a nossa brasileira, que legitima o dizer do Bobinho, tem tratado, e autoriza esse dizer, tem tratado esse corpo com violência, abusos e mortos. Mostramos como o corpo mulher funciona como um lugar a que uma violência patriarcal de gênero se direciona. Também explicitamos como o movimento feminista e uma leitura sobre os gêneros tem problematizado sobre o ser mulher e suas lutas para que sua existência seja possível de ser vivida, sem o peso da violência que o patriarcado ainda insiste em sustentar. Embora nas sociedades patriarcais o feminismo seja muitas vezes desautorizado, estigmatizado, ele felizmente resiste e permite às mulheres existirem em seu feminino corpo mulher. Era isso, aqui eu trouxe as referências bibliográficas que eu usei para escrever esse texto e eu acho que era isso, assim que eu tinha preparado para a nossa discussão de hoje. tchau, tchau.